Tu já foi a Galápagos? Sim, já fui a Galápagos. Tu foi a Galápagos? Fui a Galápagos. Ah, eu quero saber como é que tu foi. Galápagos é incrível. Foi, assim, um dos meus surtos, assim, eu mereço o meu presente pra mim mesma, minha primeira viagem sozinha. E eu mesma. E aí eu comprei, tipo, todas as passagens, todas as coisas, porque é caro. Por que que eu fui? Porque saiu a minha cédula daqui. É caro. Galápagos é muito caro. Tipo, assim, mais ou menos. Muito caro. Tipo, a passagem pra estrangeiros deve custar uns 300 dólares. E passagens pra nacionais, entre 180 e 250. Porque existe essa diferença aqui. Se você é nacional, você paga isso. E se você é estrangeiro, você paga mais. Se você tá na América do Sul, se eu não me engano, são 50 dólares de entrada no parque, né? E se você é europeu, são 100 dólares. E pra nacional, são 6. Então, eu esperei ter a minha cédula, a minha residência aqui. E quando eu tive a residência, eu peguei nessa hora. Falei, pão, bora e pô. Eu já morava aqui fazia 6 anos, né? Então, aí, quando eu tive a residência, eu comprei e fui. É um lugar bastante caro, mas que vale muito a pena. Ou seja, é uma ilha. Então, você tem que entender que tudo é caro. Porque tudo chega do continente. Não é que tem produções de coisas lá. Então, tudo acaba sendo bastante caro, né? Como parte de turista. Mas eu também tive sorte. Porque, bom, eu comprei assim, tipo, que nem louca. E antes da viagem, eu fiz uma campanha com o Ministério do Turismo. Uma campanha de Quito. Convidando as pessoas pra vir. Que é uma campanha que se chama Yo Amo Viajar. A gente fez um vídeo super legal. E depois desse vídeo, como eu já tinha o contato deles, eu falei, eu escrevi. Eu falei, oi, tudo bom então? Eu falei rápido. Ele, eu não sei, o que você tem? Eu falei, olha, eu tenho hotel e passagem. E o resto? Eu falei, não, ainda não tenho. A gente pode te dar pra qualquer dia? Eu falei, todos os dias que você quiser, você pode colocar o que você quiser pra mim. E aí, foi super legal. Porque aí, eu consegui com eles ir em vários tours. Eu fui em três tours. Que são de barco, pra conhecer outras islas. E são incríveis. Galápagos, eu fiquei impressionada. Eu amei Galápagos. Eu morro pra poder voltar. Sim. Tenho muita vontade. Nossa, eu tenho um sonho de ir. Tu ficou numa ilha. E aí, tu ia com as outras. Diz um... Exato. Conta uma história. Algum lugar muito lindo que tu viu. Então, pra mim, um dos... As tartarugas. Sim, eu nadei com elas. Então, isso foi uma das coisas mais impressionantes. Porque todos os passeios de barco, a gente foi pra três islas. Eu fiquei em São Cristóvão. Que é, tipo, aonde você chega, né? Você chega em Baltra, digamos assim. Que é onde é o aeroporto. E pra chegar em São Cristóvão, você pega uma balsa. Aí, você cruza de ilha. E aí, você chega na cidadezinha. Aí, eu fiquei num hotel. Na época... Quanto eu fui? Eu não me lembro qual ano que eu fui. Mas, na época, eu não paguei tão caro. Bom, paguei 200 dólares em três dias. Ou seja, de hotel. Não foi tão caro. Porque eu também fiz com muita antecipação. Eu fiz com muita antecipação. Porque isso é... Eu acho, pra mim, o segredo de viajar é antecipação. Ou seja, se você faz tudo em cima da hora, você vai pagar tudo absurdamente caro. Então, sem... Sim, é que tem que ser... É o melhor jeito. Ou seja, se não, é muito caro. De verdade. E aí, a gente foi pra lá. E a gente teve um dos tours. Que a gente foi pra isla de Bartolomé. Bartolomé é uma coisa que eu não acreditava que era real. Parecia de mentira. Porque Bartolomé, em si, é uma ilha que você vê parece... Não sei. Parece outro planeta. Literalmente. Não, peraí. Eu vou pesquisar. Peraí. Aham. Ilha Bartolomé. Bartolomé. Uhum. Da Lápagos. E... Antes de chegar aí, a gente fez uma parada numa pequena ilha. E essa. Essa vista me deixou impactada. É. Olha aí. Você sobe e você vê... Tipo, o mar parece um coraçãozinho. E você tem esse penhasco no meio. Gente, é uma coisa surreal. E você vê, tipo, dessa pontinha que tá antes do penhasco. Você pode subir até aí. Então... Não. Aí... Do outro lado. Mais um mouse. Mais pra lá. Aí você sobe. Ah, tá. Exatamente. Aí você anda. E... Mano. Você olha aí de cima. É uma coisa que... De louco. Ou seja... Nunca imaginei ver algo tão lindo. Porque a água... Tão azul. E é uma paisagem dessa ilha que tem uma parte verde. Como você pode ver, mas tem uma parte completamente árida. Que parece... Sei lá. Sei lá. Sei lá. Me invento. E quando você sobe e você olha o mar, é tipo... Meu Deus. Isso é real. É uma coisa maravilhosa. E a gente parou antes de chegar aí, numa outra parte, que eu não lembro o nome. Mas é tipo uma ilha inteira feita de... Uma ilha vulcânica. Quer dizer, é inteira feita de rocha vulcânica dura. Então, a ilha é preta. Não sei se você olha. Ele é preta. E isso pode... Você pode cortar o pé. Eu cortei o pé. Desastre. Desastre. Porque é super pontudo. São pedras, né? Não é que é areia, né? E aí, eles falam pra gente fazer snorkeling. E aí, eu tava lá com os... E eu vi as tartaruguinhas nadando assim embaixo. Uma coisa maravilhosa. Lindo. Nessa mesma ilha preta, fica o local pra você poder olhar essas coisas? Sim. Eles param aí e falam. Vamos fazer snorkeling por aqui. Porque por aqui dá pra ver coisas. E aí, eu vi as tartaruguinhas. Mas tem muita gente que tem sorte. Por aí, quando você tá indo, tem... Às vezes, você pode ver os pinguins. Que eles vêm, né? Eles vêm de temporada. Você pode ver... Bom, o lobo-marinho, você vê em todos os lados, né? Eles, sim, estão em todos os lados. Na ilha, mesmo em São Cristóvão, perto do mercado de peixes, ficam muitos. E aí, a gente não pode ficar perto, né? As iguanas de Galápagos, que são as iguanas marinhas. Que é muito doido. É uma iguana preta. É muito insano. Os passarinhos, né? Os de Darwin, que têm as patinhas azuis. Os piqueiros têm a patinha azul e a patinha vermelha. Então, tipo, tudo isso você consegue ver lá. É muito maravilhoso. É uma viagem que vale muito a pena. Só que não é barata. Realmente, assim, falar que, assim, dá pra... Tem que planificar. Dá pra ir, dá. Mas tem que planificar. Tu ficou quantos dias? Eu fiquei quatro. Ou seja, quatro dias e três noites. Quatro dias. E aí, à noite, o que tem pra fazer lá? Ah, mas à noite tem... É como uma cidadezinha normal. Uma cidade pequena. Mas tem restaurante, tem bar, tem uma discoteca. Tem tudo pra você poder fazer aí como turista. Ahem. E aí, eu vou te dar um... Você vai ter um... E aí, eu vou te dar um... E aí, eu vou te dar um... Obrigado.